Literalmente acaba de sair aqui uma nova imagem, um teaser do Fortnite. Hoje, 11 horas da manhã, saiu um teaser do Fortnite mostrando o Fofo magrinho. E a imagem em si é essa que tá aparecendo na tela, eu não sei se ela já apareceu no Fortnite. Deixa eu dar uma olhada aqui. E sim, apareceu já no Fortnite e fala assim, a realidade da ilha está se deteriorando. Ah não, a mesma frase que deu lá no Panqueco, tá bom? Então a gente tem aí uma imagem parecida, o Fofo na Galáxia. Não sabemos aí se essa imagem se junta. Bem, eu testei aqui e não se juntou, não faz referência nenhuma uma à outra. Porém, eu não descartaria essa possibilidade, porque faltam 5 dias aí para o novo evento ao vivo, para acontecer o evento. Então temos mais 5 teasers, quer dizer, possíveis 5 teasers até o fim do evento, tá bom? Então a gente vai ver aí provavelmente uma junção dessas imagens ou é apenas imagens parecidas aí, fazendo uma referência a esse teaser, tá? Eu coloquei ali, não combina com nenhuma. Elas não se encaixam, então não se preocupem, beleza? Outro detalhe também muito importante. Ontem saiu um teaserzinho bem interessante de uma skin dançando. Essa skin dançando aqui, ela faz referência ali, né? Ela vai trocando de lugares, olha só. Ela troca para o Farol, troca para o Tornado, troca para o Castelo do Coral e dá umas piscadas no Castelo do Coral. E depois ela é teleportada de fato para o Castelo do Coral. E ela fica completamente confusa ali, né? Porque ela chegou ali. E algumas pessoas começaram a suspeitar de que o Castelo do Coral vai estar voltando. Eu não descarto essa possibilidade. Eu acho que sim, o Castelo do Coral pode voltar. Porém, eu acho que ainda eu fico um pouco preocupado. Porque o Castelo do Coral não foi muito famoso. Ele foi famoso ali no começo da Season, mas depois ele ficou morto. Você caía lá, você caía sozinho. Você raramente encontrava alguém lá. E isso no capítulo passado. Agora, nesse capítulo, talvez no próximo capítulo, com a volta do Castelo do Coral, ele fica um pouco mais famoso. Vamos ver se vai ser mais interessante lutear lá. Mas é aquilo, não sabemos ao certo. Porque ontem também saiu vários, vários, vários vazamentos. Pelo que parece, tinha saído a chave AES. Que no caso é uma criptografia para esconder os arquivos do evento ao vivo. E parece que essa chave tinha sido vazada. Pelo que parece, não vazou. Isso daí vazou só alguns arquivos, mas não completamente a chave. Porque de fato, se vaza a chave, eu poderia abrir o F-Model, dar play no evento e colocar a chave e assistir o evento agora. Cinco dias antes. Então é bem perigoso aí, essa chave AES na mão de leakers. Os leakers mais famosos, normalmente, não vazam coisas muito astronômicas. Eles vazam ali, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas não vai acontecer, tipo, não grava o evento e posta. Porém, como essa chave pode ficar acesso a qualquer um. Alguém de uma índole pode ir lá, gravar, postar. E você acaba tomando spoiler à toa, beleza? Eu ainda vou fazer um vídeo, resumindo tudo aqui, que vazou. Teve algumas informações. Nada que, tipo assim, meu Deus do céu, vai estragar a experiência. Pelo menos dessa que eu vi. Tem uma só que eu vi, que talvez eu não fale no vídeo. E se eu falar, vai ser lá pro finalzinho. E já deixar bem adiantado pra vocês, que vai ter o spoiler e pode prejudicar. E é pra não contar pro amiguinho. Se ele não quer saber, não conte, beleza? Eu, principalmente, quando tomo spoiler, assim, eu já fico esperando. Eu vou no cinema ver algum filme que eu tomei spoiler. Eu fico esperando, porque, mano, vai acontecer alguma coisa astronômica. Eu quero ver a reação dos meus amigos, sabe? Então se eu acabo tomando spoiler, eu não chego e conto, porque eu quero ver a reação deles. Então, se você vai jogar com o seu amigo, não estraga a experiência dele, por favor. E nem com de outras pessoas, tá bom? Lembrando, galera, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. E me seguir, certo? Lembrando também, se você quiser dar aquele apoio moral, vai na loja de itens, apoia um codicastor. Clica em aceitar e muito obrigado a você que tá me apoiando. Agora vamos voltar sobre os vazamentos. Ontem saiu muitas coisas. Pelo que parece, saiu apenas áudios e algumas imagens concepts do evento. Pra quem não sabe, a Epic Games também faz concepts. Não são só os fãs que fazem concepts, mas a Epic Games também faz concepts. Então, se eles querem fazer uma caneca igual essa do YouTube aqui, eles vão fazer 35 modelos dessa caneca antes de ir pro desenho final, né? No caso, eles vão desenhar primeiro essa caneca e depois eles vão modelar pra não ter trabalho na modelação. Porque é muito mais fácil apagar com a borracha e desenhar de novo do que modelar de novo. Então, concept arts são feitos por todas as empresas. Todas as empresas fazem concept arts até chegar no resultado final. E, basicamente, já tem algumas imagens ali de concept arts do evento ao vivo, tá bom? Acho que nada que estrague a experiência de ninguém, porém, é sempre bom avisar. Eu não vou mostrar a imagem aqui, talvez só no vídeo que vem, que vai ser hoje de tarde, que vai estar saindo. Lembrando também detalhes importantes, o evento vai acontecer no dia 3. Então, até o dia 3 é bastante tempo. Se já começou a sair algumas coisas, não entre em Twitter, não entre em lugar nenhum. Eu não vou estar compartilhando essas imagens no Twitter, então não se preocupe, nem vou dar like pra aparecer pra vocês. Então, você pode me seguir de boa que eu não vou postar esses leaks, esses vazamentos lá no meu Twitter, certo? Então, lá eu só vou avisar, tipo assim, a galera vazou uma coisinha aqui. Cuidado aí pra você não tomar spoiler, coisa do tipo, ou tá vazando as imagens, entendeu? Já sai do Twitter pra não se preocupar aí com vazamentos, beleza? E lá no Twitter também eu aviso sobre vídeos novos e coisas do tipo. Então, é super importante você estar me seguindo por lá. Agora sim, esses vazamentos podem ser prejudiciais pra Epic Games? Acho que não, acho que só aumentou o hype de uma galera. Alguns podem diminuir, tá? Então, fiquem espertos com os vazamentos. Mas eu tô muito mais hypado pro evento ao vivo. Pra ser sincero, eu não tava tão hypado assim, eu tô bem hypado. Só talvez com relação ao mapa, não tô tanto, mas vamos ver aí como é que vai ser. Deixa o seu like, se inscreve, me segue nas redes sociais. Porque saiu essa imagem do fofo e eu tô bem empolgado. Será que ele vai estar aparecendo na próxima season de alguma maneira? Talvez, não sabemos. Deixa o seu like, se inscreve. Muito obrigado pela presença, me segue no seu sucesso, Instagram, Twitter, TikTok e tchau!